Olá, garoto! Veja minha brilhante proposta. Vem pra Garibaldi comigo? Então amoleça esse coração congelado e aceite minha proposta. Tu sabe que tu é meu passatempo preferido. E não vou negar que te quero muito. Você é o motivo do meu sorriso. E me inspira todos os dias. Mano, vem ser meu papai Noel esse ano? E diz que eu sou sua moça predileta. Pia, já que somos íntimos. Me elege sua namorada. Então aceita nossa união. Senão eu conto pro tio João. Então meu fofo, não esquece que eu te amo.